Violência contra a mulher, um homem de 28 anos foi preso suspeito de agredir a mulher de 29 anos. Ao chegar no local, a PM verificou que o portão de acesso à residência do casal estava encostado e da calçada dava para ouvir gritos de discussão do casal, seguidos de choros e prantos da vítima. Carregadores, mais de 30 munições e uma pistola foram apreendidos. O caso foi registrado na cidade de Mutum, no Vale do Rio Doce. A tenente Suelen Mafra gravou um vídeo. A polícia militar foi acionada por vizinhos, pessoas, testemunhas que estavam ouvindo um homem agredindo a sua esposa, ouvindo gritos e perceberam ali que seriam agressões, violência do esposo contra a sua companheira. Segundo informações, eles estavam no interior da residência e a polícia militar chegou até o local, percebeu que realmente estaria ocorrendo ali um desentendimento e os ânimos estavam muito alterados, ouvindo-se ali gritos e percebendo que havia ali, o homem estaria cometendo agressões. Então, os militares entraram na residência e flagraram a situação, infelizmente. A mulher estava com alguns hematomas, inclusive. Então, a polícia militar conseguiu intervir de forma efetiva nessa situação de violência doméstica. Foi perguntado ali para a mulher se havia alguma arma de fogo na residência, até mesmo para garantir a segurança dessa mulher e ela informou que havia sim, havia ali uma pistola e também munições, munições calibre 9 milímetros, 33 munições foram apreendidas, .40 também foi apreendido, além da pistola 9 milímetros que foi apreendida pela polícia militar. Apesar dela estar com o registro em dia, Luiz, havia ali uma situação de ameaça, uma situação de perigo em que a polícia militar teve que apreender essa arma de fogo para evitar mal maior. Então, havia ali dois tipos, dois requisitos que foram cumpridos, que é o flagrante delito, estava acontecendo um crime ali naquele momento e também a questão de socorrer, socorrer alguém. Então, os militares fizeram muito bem aí e conseguiram livrar essa mulher aí de agressões que ela estava sofrendo.